Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional realmente vai rescindir o contrato com o centroavante Micael? Não é exatamente esta a história, e eu vou te contar neste vídeo como o Inter espera resolver o embrólio com um atacante que retornou das férias fora do peso. E também, neste meu vídeo, a situação do volante Lucas Romero do Independiente. O Inter estabeleceu o prazo para definir esta contratação. O vídeo é em nome da Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do país, empresa que investe no esporte, na dupla Grenal, no futebol feminino de Internacional e Grêmio. A Marques Pan fabrica 10 milhões do chamado pão cacetinho todos os dias, pois em nome de Marques Pan eu rodo a vinheta. E na volta a gente fala da situação do centroavante Micael e da contratação do volante Lucas Romero. É fato, a direção do Internacional e especialmente a comissão técnica ficaram desapontadas com a forma como o Micael retornou das férias. Quando o Internacional contratou o centroavante junto ao clube italiano Salernitana, já sabia que ele precisaria passar por um recondicionamento físico. E a aposta da direção clorada era no Micael pronto para a temporada de 2023. Aliás, o presidente Alessandro Barcelos, três semanas atrás, foi ao dono da bola da Band TV e disse que quando o Inter contratou o Micael já era olhando para a 23. Houve uma necessidade na Copa Sul-Americana, o alemão estava suspenso no jogo contra o Melgaro, o Brian Romero não deu conta do recado e aí o Mano Menezes teve que se socorrer do Micael, que não deu boa resposta em campo. O Inter realmente tratou de prepará-lo para a temporada de 2023. Acontece que o jogador voltou das férias bem acima do peso, não naquele peso, 10 quilos acima, quando se apresentou, mas a expectativa da Comissão Técnica Colorado era que ele mantivesse o peso. Pelo menos mantivesse o peso e agora, num trabalho de pré-temporada, pudesse entrar em forma. Na segunda-feira, vazaram informações dando conta de que o Inter estava tratando da rescisão contratual do Micael. Não é exatamente assim, embora esta possibilidade não esteja descartada. O Inter não tem nenhuma pressa para definir a situação do Micael. Por quê? Porque lhe faltam atacantes. O Inter tem hoje o Alexandre Alemão, o Brian Romero está negociando com o Tijuana do México, está com as malas prontas para deixar o Internacional, e aí tem o Micael. Portanto, o Internacional vai agir de forma cautelosa, vai dar a oportunidade ao Micael e está mandando recados, também dizendo, olha, se tu não entrar em forma rapidamente, se tu não fizer uma boa abertura de temporada, a gente rescinde o contrato. E é fácil, porque o Micael tem contrato com o Internacional até a metade do ano de 23, até o mês de junho. Mais do que isso, há uma escassez de centroavantes no mercado, e o Internacional tem ciência de que este jogador é muito fácil de recolocá-lo. Em equipes, digamos, de meio de tabela, que também estão atrás de um camisa 9. Então, o que o Inter fará? O Inter está vasculhando o mercado atrás de um centroavante, o Inter decidiu que esta posição, que não estava no rol das pretensões, passa a ser quase que uma prioridade, o Inter vai contratar, está tentando contratar um outro centroavante, mas encontra dificuldades. Por isso, não vai descartar, não vai rescindir com o Micael agora. Vai lhe dar mais uma oportunidade. Mas está avaliando o mercado. Se surgir uma boa proposta e o Inter tiver uma reposição, o Internacional abre mão do Micael, contrata um jogador e o recoloca em outro clube. Eu reforço. O Micael tem contrato com o Inter somente até a metade do ano de 2023, portanto, mais seis meses. E é fácil uma rescisão, já que ele também tem possibilidade de transferência para outro clube. Neste momento, lhe será concedida uma nova oportunidade com a luz laranja na sinaleira. Olha, entra em forma, te dedica. Se fizer uma boa abertura de temporada, pode ficar. E eu lembro a todos vocês que a janela de transferências vai até abril. Portanto, o Inter não tem pressa. Vai agir de forma cautelosa, mas vai monitorar minuciosamente a questão física do centroavante Micael. Sobre Lucas Romero, volante, 28 anos, 1 em 67, do Independiente. O jogador, eu lembro, fica liberado na metade do ano. O Internacional tem um acerto verbal com o Independiente por 700 mil dólares para que facilite a sua saída já agora. Acontece que os dirigentes do Independiente estão tentando fazer o melhor negócio. E por isso, o jogador está sendo ofertado no mercado. Há, entre aspas, um leilão. O Cruzeiro já entrou na jogada, queria o jogador, hoje está mais atrás. Agora os clubes do futebol mexicano, o Leon e outros clubes também cogitam esta possibilidade. O Independiente quer ter o melhor ressarcimento. Só que a decisão é do jogador. E o Internacional está muito bem encaminhado, apalavrado, já acertado, com o empresário do jogador, do qual, aliás, nesta terça-feira, eu ouvi informações que se trata de um empresário muito sério. Mas o clube Independiente está tentando fazer o melhor negócio, já que está perdendo o Lucas Romero, que é uma liderança, que é um jogador que tem um certo significado, uma representatividade junto à torcida do Rojo, como é chamado o Independiente da Argentina. E isso é que está atrasando um pouco o negócio. O Internacional colocou um prazo até quarta-feira, até amanhã, para a definição desta situação. Mas acha que nesta terça-feira, tudo será decidido para que o clube anuncie o volante Lucas Romero. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, deixando o like. O vídeo é em nome da Marques Pan, a maior fabricante do pão francês, do pão cacetinho no país. 10 milhões de pães cacetinhos fabricados diariamente. A Marques Pan, uma empresa que investe no esporte, patrocinadora oficial da dupla Granal, e que investe também no futebol feminino de Grêmio e Internacional. Feitoria agonizada. Maior abraço.